Atenção, se o seu veículo é de São Paulo, mire o celular do QR Code que está aqui na sua tela e baixe o Super App que vai simplificar a sua vida. Anote esse nome, Gringo, o melhor amigo do motorista, e te ajuda a ficar em dia com o IPVA em poucos cliques. E para simplificar, você escolhe como pagar, tem Pix, Boleto, e dá até para pagar em 12 vezes no cartão. Além do IPVA, você resolve licenciamento, multa, seguro, empréstimos e muito mais. Tudo em um só lugar. Baixe o Super App do Gringo agora. Obrigado.